A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E Olimpado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E ARGILIDENT redirect e na casa O ILTIMATE NO BRASIL DOC Mamon tem dolor O Dr. Jamba a fazer diferentes testes. O Dr. Dicas passa com frequência para o que acontece com o senhor Ahoy. Sua Railey conta o Dr. Dicas tocante sua conversa no hospital. Especialista explica que sua mãe tem câncer na pulmão e que o câncer aplama com diferentes órganos. Ela indicou que não tem nenhum tratamento com a cura do paciente. Ela avisa a Railey que sua mãe não vive mais tanto com 6 lunas. Mas penso assim que minha mãe estava muito mal para sombrar. Ela estava toda a roupa durante o tempo aqui. Então ela vive mais e mais tanto cada vez. E a minha mãe pensou que ela estava muito bem. Mas se ela sair com a outra cena, então agora não tem cura mais. Eu decidi chamar meu irmão Homer para não saber o que nós trabalhamos. Mas se meu irmão largas, inclusive minha mãe estava muito bem. Então eu tenho certeza que minha mãe estava muito tão mal vivo. Então com o nosso irmão moral softwares vão ser maior. Eu acho que não tenho que contar com a mamãe. Eu tenho que dizer isso. Porque a mamãe não está cansada. Ela está olhando mais atrás. Ela pensa que isso é malo. Ela não vai curar mais. Ela não vai ganhar. Ela não vai ganhar. Ela não vai ganhar dinheiro. Então, a família está em casa. Eu acho que não tenho que contar. Ela está preparando. Ela está preparando. Para a morte. Eu não sei. A mamãe não está morto. A mamãe não está morto. Ela está desculpada. Ela está desculpada. E a minha última vez. Ela está muito feliz. Ela está muito feliz. Ela está desculpada. Ela está desculpada. Ela está desculpada. Ela está desculpada. E não outra nem três semanas. Uma amiga que estava eendeu. Ela me amizou que está brasileiramente a si. Leve um dos anos. Um doido. Ela me amizou aqui. Agora que você vai ficar moderno, o telefone vai ficar tranquilo. Não se não vai ficar tranquilo. A família vai ficar bem. Se você não vai ficar mais fracassado com a mamãe, não vai ficar mais lendo. Porque o senhor vai ficar entregando a vida. E isso vai ficar mal. Como você conta algo assim? Você é muito duro. O pai está ficando morto. então há um mais duro papo é tocante de hora que um gênero também morre. É isso que nós estamos acostumados a fazer, mas eu tenho que trecer todos os lados, então eu tenho que buscar uma maneira para contar o rosto, para entender e para aceitar. Então, então, para assinar e para preparar, então, é para dizer o que você deseja, onde você vai ter aqui, ou onde você vai ter o papel importante? Você sabe, mas você tem que ver com você. Eu sei que eu vou falar com a mamãe, mas eu não vou falar com a mamãe, mas eu não quero falar com a mamãe, porque eu falei que eu vou falar com a mamãe, e a família não vai ter uma boa vida, não vai ter uma mãe, como você pensa. Então, esse homem não quer fazer isso. Eu sei, mas... Deus decidiu que a temporada não vai morrer. Então... Agora que minha mãe... está chegando ao final. Então, nem o médico não pode fazer nada mais. Porque eu tenho o direito de morrer. Eu tenho que morrer. Então... Eu tenho que preparar sua mãe. Eu tenho que preparar sua mãe.